Dos céus caíram sementes de amor E numa terra fértil pousou Sobrevive de amor e missão E de paz no seu interior Deus me chama pra ser essa flor Que brotou dessa planta de amor Que carrega a beleza da luz Que transmite a palavra de Deus A cada um Deus da sua missão E com o cílio da fé e oração Pra pintar esse mundo de amor E ajudando sempre que puder Missionário vai Carregando a cruz Atrás de Jesus O nosso Senhor O nosso Senhor O missionário vai Dizer só mais um Que vai caminhar Pra Jerusalém Cada vida traça seu futuro Sobre os passos que ela vai marcar Com o que tenho a Deus Quero agradar E de coração vou entregar Se as folhas almejam a Deus Passarinhos louvão sem cessar Então homem que não tem pra dar Então homem que não tem pra dar Deus retira até o pouco que tem Mas se um dia eu vier a cair Deus estende sua mão de perdão E depois quando eu levantar Continuo com a minha missão Continuo com a minha missão Missionário vai Missionário vai Carregando a cruz Carregando atrás de Jesus Atrás de Jesus Meu modelo a seguir O nosso Senhor Missionário vai Missionário vai Dizer só mais um Vai dizer só mais um Que vai caminhar Ele vai caminhar Pra Jerusalém Ele vai Missionário vai Carregando a cruz Carregando a cruz Carregando a cruz Atrás de Jesus Atrás de Jesus Atrás de Jesus Atrás de Jesus O nosso Senhor Missionário Missionário vai Missionário vai Missionário vai Dizer só mais um Vai dizer que só mais um Que vai caminhar Ele vai caminhar Pra Jerusalém